Fala galera, sou eu Kaique, brasileiro, nordestino, na Sirena Cajuca, capital do estado de Sergipe E hoje eu estou indo no centro resolver um BOzinho, resolver um documento E eu estava no ônibus, tinha acabado de gravar um outro vídeo falando sobre a questão de vir morar aqui Da nova maneira que tem, né? De como é o nome? Ai meu pai, eu esqueci, né? Leia agora Enfim, como se fosse uma nova lei para quem quer... Ui, vi morar aqui na Rússia, quase que era atropelado agora Bom, deixa eu focar Por que eu desci aqui? Eu desci nessa rua porque tem algo bem interessante, próximo aqui Que em algumas cidades russas você encontra E aqui em Vladivostok tem mais de um Que na verdade é mais de uma, né? Que é como se fosse uma bibliotecazinha na rua Aberta E para mim isso é muito fantástico, é muito legal Porque mostra a raiz que tem cultural aqui A questão que realmente o russo se importa com literatura Se importa com essa parte mais... Eu não vou dizer nem acadêmica Eu vou ficar com cultural mesmo O pessoal lê aqui é muito interessante Eu conheço muita gente jovem aqui, como eu estudo, né? Em universidade a gente acaba conhecendo o povo novinho Mais novo E é muito interessante você ouvir pessoas jovens Falar que gostam de ler E realmente falar de muita leitura De muito nome de escritores Falar de obras com um pouco mais de profundidade Não estou dizendo que todo o povo russo é assim Mas olha É esse local que eu quero mostrar para vocês Já tem uma senhorinha ali, ó São pontos abertos na cidade Onde tem vários livros E você pode vir aqui Pegar um livro para você Ela está escolhendo um, ó Você pode vir aqui Pegar um livro para você Sentar aqui e ler Ou você pode levar para casa Deixa eu mostrar que da hora, ó Gente, é muito da hora Deixa eu ver se tem... Nossa, que interessante É o que é esse? Clutichast Tá aqui, cadê? Ó Vários livros Esse é Liev Tolstói Caraca, mano Liev Tolstói Olha que legal Tá Deixa eu ver se tem Liev Tolstói Viva e volta Eu procuro sempre Liev Tolstói Esses são da mesma editora Esses que tem aqui Cadê? Cadê? Eu não vou pegar nenhum Que eu sei que eu não vou ler Não estou com tempo de ler Então não vou tirar daqui Tirar a oportunidade De alguém que quer ler Tirar a chance de alguém Que está afim de ler Para só ter o feitiço De ter na minha casa, não Mas ó A pergunta que não quer calar Se você morasse na Rússia Você viria ler? Você viria pegar algum livro? Olha o rapaz Novo também E aqui Ó E esse... Aqui é um poeta Um escritor Antigo A história dele é muito triste Inclusive Eu posso um dia trazer A história de alguns Ó Ele vai pegar Ah, nele vai colocar Ele vai colocar livro ali Para as pessoas Que quiserem pegar Olha que da hora, gente Ele está colocando livros Bom Porque você tem casa livre Em vez de jogar fora Ou quer arrumar Daquela faxina Na casa Tirar os livros antigos Eles vêm Depositam ali A pessoa vem E isso é muito bom É muito interessante Porque você consegue Encontrar clássicos Dificílimo de ser vendido Porque tem gente Por exemplo Idosa Vem, sei lá Uma senhora de 60 anos 70 anos Vamos dizer assim Ela tem livros Que provavelmente Você só vai encontrar Em sebo Em locais onde venda Coisas antigas Olha a dor Olha um jato É, filho É toda hora Que passa Esse jato Bom Como eu estava falando Você vai encontrar Obras que não são fáceis De encontrar Tem aqui Uma praça Eu não sei onde é Eu vi no vídeo Mas nunca fui Onde você chega Ah não Minto É em Ussuriski Em Vladivostok Eu não lembro se tem Mas em Ussuriski Tem uma praça Onde você chega Na estátua E uma voz Começa a narrar A história Daquela pessoa ali E essa presença Cultural aqui Ela ainda é mantida Por muitos Só que Eu vejo Que quando você Conversa com a galera Aqui Eles gostam mais Do Gogol Eles gostam mais De alguns outros Escritores Que já saem Da dinâmica Do Dostoyevsky Eu acho que o Dostoyevsky Ele é bem Endeusado No Brasil Ele é muito Popularizado Entre a gente Que é brasileiro Que gosta De cultura russa Mas Ele não é tão Aqui Aqui Ele é um bom Escritor Mas tem muita gente Que acha dramático Demais Eu acho A cara do povo russo Dostoyevsky O drama O drama Fajusa O povo aqui Mas eles Acham muito 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 drama Sabe Eles assim As pessoas Que eu converso Não vou falar Por todo mundo Que eu não sei Deixa eu passar aqui Então Eu não tenho como Responder Pela população Gente Eu já gravei Acabei de gravar Um vídeo De mais de 30 minutos Caminhando E é o meu segundo Já percebi Que eu estou até Emagrecendo Acredita E olha que eu não estou Nem fazendo dieta Mas também Caminhar Feito um jegue Com o meu caminho E está um sol Daqueles Que eu estou pensando Em resolver Minha documentação Nossa mulher Sentada ali Nesse marmori quente No sol Resolver Minha documentação E depois É E dar um mergulho No mar Estou pensando Deixa eu Passar aqui Bom E é isso Eu não comi ainda Eu vou comer Então o que é que eu vou fazer Eu vou entrar nesse Nesse shopping aqui Que se chama More Né Mar É uma tarde Algovert Center Não Centro comercial Um shopping A galera é chique Eu estou de chinelo Ah gente Mas está calor Bom Vou comprar uma coisinha Para beliscar E daí Saiu do barulho Gente Essa avenida Ela é extremamente Barulhenta É horrível Cadê Eu já devo ter falado Em alguns vídeos Mas eu vou falar Mais ainda Nesse aqui O que é que eu gosto Dos shoppings Na Rússia Você encontra Aqui Tipo assim Apesar de ser shopping As coisas aqui Não são tão caras Como o shopping No Brasil Por exemplo O preço das coisas De comida Supermercado Tudo Ele é meio que Igual Tanto dentro do shopping Quanto na rua E eu estou acostumado Com o shopping Né Ser local Onde tudo é muito Mais caro Mas quando a gente Vai comprar casaco Por exemplo De frio Eu digo para o pessoal Dá para comprar No shopping E comprar Com a qualidade E o preço bom Eu fui em São Petersburgo Inclusive O casaco Que eu mais uso Nos últimos vídeos Que eu usei Frio Que é um azul marinho Ele foi comprado Em um shopping Em São Petersburgo E apesar de Disparciba E apesar De ser A menina Deu um perfumizinho Nossa Bom Cara Que eu gostei Desse perfume Eu usaria Mas Eu preferia Um perfume Brasileiro A mulher Jogou no chão Que porca Malgenta Enfim Eu fico com a raiva Ah Caíque Porque você não pega Eu tinha essa mania O povo jogava lixo Eu pegava Só caí Eu comecei a desenvolver Essa mania Daí veio lata Na rua pegar Veio papel na rua pegar Parar o que eu estava fazendo De jogar no lixeiro Eu parei Eu parei Por bem da minha saúde mental Mas a minha mão Estava assim Coçando Para comer Aí tem comida Aqui tem um Mami Que é um restaurante De comida asiática Só que assim O sushi aqui São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito peças A quatrocentos Não é que está caro Mas Enfim Ele ali Ai que vontade de comer Mas eu acho que eu vou comprar outra coisa Uma coisinha que Eu vou comprar o antigo KFC Ah, está com o nome do KFC Que eles tinham mudado o nome Pelo menos em Peter e Moscou Eu vi que mudou Mas aqui está KFC É por causa das sanções E pipipi Mas é isso Bom, vou fazer o pedido Vou pedir um combozinho mesmo Apesar que Pensa uma coisa, gente Que eu não acho graça Se a comida daqui Não tem combo Tem É uma coisa que eu não acho tanta graça Sem KFC Eu odeio hambúrguer Que vem dentro do hambúrguer Como é que eu vou te dizer Sabe quando hambúrguer vem O frango inteiro Frito assim Eu não sei porque eu acho tão ruim Esse negócio Eu vou comprar esse de 200 Não estou com condições de estar Gastando dinheiro não Então vai ser isso Qual a diferença disso aqui Tá Quer ver outra coisa que eu detesto, gente? Qualquer zero Eu vou pedir sem molho Eu sempre peço com molho Sabor E é isso, gente Tá um calorão Calor tá pegando hoje, viu? Vou ser sincero com vocês Calor não tá fácil, não Tá um dia Deixa eu ver aqui Pra tirar foto Oi Pera, vem Pronto É isso Agora eu vou esperar O meu pedido E quando ele estiver pronto Eu sigo Desenvolvendo mais aí Os assuntos com você Apesar que eu não vou desligar, não Eu vou deixar ligado Bom Saindo daqui Eu vou agora Vou dar uma caminhada enorme ainda Que eu vou subir uma rua aqui Pra pegar uma outra avenida E ir pro centro da cidade Ou talvez eu pegue outro ônibus Porque é onde eu vou Não, vou pegar outro ônibus Onde eu vou é longe E eu não quero pegar muito sol A verdade é essa Nem por outro problema É mais pegar sol mesmo Ai, gente do céu Eu vou dizer pra você Não é fácil não, viu? A vida não é fácil não Vou fechar essa aqui Bom Ai, bati o celular Bem no 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 cotovelo Bom O meu é 307 Como eu pedi um combo Simplesinho Não é nenhum lanche Que eu acho Vai ser nada Que vai ser feito não Eles já tem pronto Nessas coisas Então acaba Que fica sendo bem rápido Deixa eu apoiar minha câmera aqui Bom, não mais, gente Com relação a Você que é novo no canal Eu gosto muito de viver Aqui na Rússia É um país calmo Como eu falei É questão de segurança É bem Bem seguro Você vive sem medo Você consegue Você consegue Ter sua vida mais em paz Morando em um outro país Simpática a menina ali Ela falando ali Fofa Eu não comprei Molho Ai, que vontade de comprar molho Então, como eu estava falando É um país seguro Vale a pena morar aqui Eu acho Válido demais Você não ter medo De ser assaltado Você está Em um país Onde você realmente Pode sair à noite Pode sair ao dia E tal E eu acho Que muita gente Não tem a visão Do como a Rússia É um país grande Assim, como é um país interessante Acho que muita gente Pensa que a Rússia É, sei lá É o que eles veem De vídeo Da época da União Soviética Os vídeos antigos As coisas antigas Ou então Da época da queda Da União Soviética Eu vejo Os vídeos antigos No YouTube É assim A Rússia mudou muito Tem que atualizar o repertório Bom Ah, vou aproveitar Que estou esperando o pedido Gente É Eu estou correndo Contra o tempo Então, quem quiser Colaborar com minha vaquinha Eu vou deixar o vídeo No final Se disser assim Que vaquinha Vaquinha de quê? Se não sabe ainda o que é Ah, quiser colaborar Mesmo assim Beleza, obrigado Mas eu prefiro Que vocês assistam O vídeo que está lá No final Quando Eu vou deixar ele Linkado Aqueles ídios Que aparecem no final Da tela A gente coloca E aí Nele eu explico Por que eu vou ter Que ir para o Brasil Como está A situação O que aconteceu Para eu ter que sair Do país E voltar Para o país E eu estou Numa reta Bem Bem final mesmo Bem corrida Com relação a isso Hoje é dia Vinte e quanto Vinte e três Eu acho Deixa eu ver Hoje é dia vinte e três Eu estou saindo Dia vinte e nove Já Começando Nossa, falei isso Chega Me deu um nervoso Já já estou indo embora E mais uma viagem De avião Mais uma correria Ai ai Então é isso O QR Code está aparecendo aqui E o vídeo vai aparecer No final da tela Bom E aproveitar Também o tempo de espera Quero agradecer Deixa eu ficar aqui Quero agradecer Aos meus seguidores Aos meus Aos membros do canal Para vocês que apoiam O meu trabalho Que colaboram De alguma forma Olha o barulho De suco sendo feito É vocês que colaboram Financeiramente Isso é um orgulho Para mim É um prazer Saber que alguém Se preocupa com o meu trabalho E gosta dele Me apoia E para você que Me inscreve também Dizendo Caique eu queria apoiar Mas eu não tenho condições Financeiras Tudo Não se preocupe Você está assistindo aqui Você está comentando Já é uma ajuda Muito grande Já é um apoio também Viu Obrigado Igualmente Sempre que puderem Dar like Hypem meu vídeo Para que o vídeo Seja mandado Para mais pessoas E é isso Ó O meu está pronto Deixa eu ir lá pegar Então pessoal É Como eu estava falando O comentário de vocês É muito importante Porque ajuda Ao YouTube A entender Que vocês estão gostando Do meu conteúdo Que vocês estão Realmente Querendo ver Espera Não Não é o meu Está chegando Tá Deixa eu ver Vou mudar A posição da câmera Nossa A menina Muito simpática Que trabalha aqui Nesse Nesse KFC Ela trabalhando Um bom humor Poxa Deixa eu ver Se é o meu Ou não Não era Era 205 O meu é 300 Eles colocam Como pronto Mas ela vai montando Agora Vou mostrar para vocês Uma coisa Que eu acho muito Da hora Olha isso Aqui Ah Isso saiu Você vem para cá Deixa eu ver Se vai aparecer Aqui Estava várias bandeiras Dos países Deixa eu ver Eu acho que tem Tem Você pode escolher Russo Inglês Chinês Cazaco Acho que se chama Uzbeca A língua dos Butitã Caraca Que da hora Deixa eu ver Inglês Inglês Como é que vai ficar É Ó French fries And snacks Cold drinks Dessert 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 Lunch combo Buckets Burgers Babada Ó que da hora Devia ter pego Um sorvetinho Né Não Não Vou deixar em inglês Vou deixar em inglês Só para Zoeira Zoeira never ends Bom Vê se o meu está pronto já Eu acho que ainda não Tá pronto É o meu 307 Bom Vamos sentar aqui Eu vou comer um pouquinho E depois eu falo com vocês Bom Eu vou sentar Né Vou comer E eu falo com vocês Quando eu estiver na rua Tá bom Até já já Bom pessoal Se eu estava com alguma linha De raciocínio Ou com alguma coisa Do gênero Eu já não lembro mais Então Só vamos seguir o baile Um restaurante japonês Aquela bolinha ali A bandeira do Japão Deve ser bom Oi Aqui você vai encontrar Muita coisa asiática Muitos de países asiáticos Como China Tailândia Vietnãm Japão Coreia Aqui tinha uma época Restaurante até da Coreia do Norte Fronteira né Então Como o Vlad Vossog tinha a parte asiática Da Rússia A mistura Não vou dizer mistura A influência cultural É grande aqui Esse mix de Ásia Ó É uma homenagem aqui Símbolo da medicina né Os médicos Porque uma flor ali É pra alguém Será? Não tem nada escrito Enfim Ó Pabeda Símbolo aí Do dia da vitória Da Rússia Contra o nazismo Ele fica bem Ui Nessa Nessa parte aqui E agora Vamos lá Que eu tenho mais chão Pra Pra caminhar Mais perna Pra bater Gente Tá muito quente Eu achei que não ia fazer calor mais Mas Até fez É que hoje Eu tô tão estressado Tô A mente Cansada Assim Tô meio ansioso Mas não vou mentir não Já Já dei uma olhada Aqui na rua Eu falei Opa Sabe quando você tá assim E aparece Aquela beleza Que tira você Do sério Ai meu pai É o que eu mesmo Estou precisando agora É problema Coração Já tem problema Demais Vai encontrar Sarna Pra se coçar Bom Esse prédio aqui Olha que bonito Quer dizer Tão lindo Não Mas É interessante Bom Agora Vamos seguir E eu vou dar um mergulho Sim Hoje o dia Tá pedindo Hoje é um dia Especial Resumindo Quente Meninos Acabando de rir Acho que tá vendo Algum meme ali Que bonitinho Ah Esqueci Que a mão é minha Passar As crianças Que eu falei Pra vocês Meu Deus Que coisa mais bonita Gente As crianças É muito novinha Aqui Sai sozinha É muito 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 louco isso Acho que eu vou descer Aqui Vou descer aqui Devia ter vindo de tênis Porque caminhar muito Assim de chinelo É meio ruim Né Dói o pé depois Meu não tá doendo não Ainda Mas Não é bom não Mas Sai sem As meias Tudo sujo Rasgado Gente Eu tava olhando Eu perdi tanta roupa Porque o que foi que eu fiz Fui pro Brasil Deixei roupa no Brasil É Fui pra França Acho que até deixei coisa na França Aí Fui 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 onde mais Teve algum lugar mais Que eu deixei Eu sei que eu fui Deixando Perdendo Joguei muita coisa Porque fazia viagem Aí a mala tava grande demais E aí comprava essas passagens Toda Bicada Sabe Aí chegar Pegava um voo No outro voo A mala tinha que ser menor Porque um voo Outra coisa Gente Quando foram comprar Passagens Ou duas Ou opte pelo que eu vou fazer agora Eu vou viajar Com quase nada Não vou levar mala Pro Brasil Embora eu tenha Só que isso me dói o coração Porque eu tenho direito A levar uma mala De vinte e três Quilos Eu poderia levar Algumas coisinhas Levar tal Mas assim Aí eu vou tá com mala Pra cima e pra baixo Pegar em chequim Ficar na casa de alguém Aí eu vou deixar a mala Na casa de alguém Aí na hora de ir embora Eu vou ter que pegar essa mala E então eu vou optar Eu tô pensando em deixar Até meu computador Acreditam Porque eu não vou ficar gravando Lá no Brasil Se gravar Eu vou gravar E deixar salvo na câmera Tô pensando até em gravar Só em formato de Reels Lá Né Porque aí eu chego no computador De algum amigo Passo E passo pro meu celular E edito Se for editar Que provavelmente Eu não vou editar Nada Lá Nada Bom Ó pessoal O mala Lá no fundo E é isso Bom Eu vou finalizar Meu vídeo por aqui Obrigado pelo carinho de vocês Vai tá aparecendo na tela O nome dos meus apoiadores Obrigado por vocês Dedicarem Né Além da atenção Além do De vocês me assistirem E comentar Vocês colaborarem também Financeiramente pro meu trabalho Isso é muito importante pra mim Muito obrigado Do fundo do meu coração E vocês que estão me assistindo Puder e quiser colaborar Vai aparecer agora Já está aparecendo Eu acho O vídeo Da minha vaquinha Do por que eu vou sair daqui Da Rússia O que foi que aconteceu Qual o trajeto E qual a ideia O plano O roteiro Quem quiser Assistir esse vídeo E colaborar Eu fico muito feliz Obrigado Da Zidane Que quer dizer até logo Paca Paca Tchau Tchau Tchau